O dia internacional de combate ao trabalho infantil Então o que eu quero fazer hoje principalmente. Eu quero falar com nós, mas a gente fala com nós e eu só conheço. A gente fala com meninos, a gente fala com o país, a gente fala com o tempo, a gente fala com a voz, a gente fala com toda a sociedade. A gente fala com a menina tem esse direito, mas quem também está ajudando e garante o direito de menino é a família. Família que garante, mas menino não quer estar na casa. Em vez de pôr-la, trabalha, tem que deixar de brinca, tem que deixar de estoura e tem que deixar de ser menino. Na grande maioria, quando nós entendemos a ver trabalho infantil, estes trabalhos estão conectos a trabalhos domésticos, a fazeres domésticos, porque as famílias entendem que isso não põe em perigo o desenvolvimento da criança. Nós temos defendido que o trabalho infantil é um trabalho que possa pôr em causa o desenvolvimento normal da criança. O que não põe em causa o desenvolvimento normal da criança não tem sido entendido como trabalho infantil. O nosso trabalho vai ser continuar a se executar as famílias caras e modernas.